Pelo menos o pinto deles são pequenos pra não ficar sempre na vantagem também, né? Tem que fuder um pouco esse povo aí, né? Mas quem foi que disse que o pinto do japonês é pequeno, Viago? Eu nunca vi um. Você já viu um pinto do japonês? Nunca vi um pinto do japonês. Será que é um mito e o japonês é o maior pirocudo? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque assim ele impressiona. Com o quê? Com o pinto pequeno? Não, porque tá todo mundo achando que ele tem um pinto pequeno. Ah, tem pinto pequeno, tem pinto pequeno. É igual um gordo pausudo, né? Entendeu? Pum! Pintão de 15 centímetros, né? Não é aquele pau, mas é um pau. Aí a mãe falou assim, tá porra! Tava esperando seis. Um dia desse eu tava... Aí eu vi um pornô de japonês. Ah, só japonês. Só que pornô japonês sempre fica meio nublado ali as partes ali. Sério? Por que você clicou nisso? Porra, eu sou um grande apreciador do mundo. Da cultura pornográfica. Só que eu vi um japonês, ele tinha uma peça sona mesmo. Eu falei, caralho, mano. Eu não sei se ele tinha... Mas ele era um japonês de um cacete massa. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caralho, será que isso é um mito? Japoneses, responde isso pra gente. Se isso foi criado... Eles já responderam, velho. Eles já sabiam que você ia perguntar isso. Você entendeu? É isso que eu tô querendo te dizer, velho. Tomar no cu, mano. Nada que você vai perguntar. O brasileiro puto inventou essa mentira que japonês tem piru pequeno pra eles se foder um pouco, né? Você se entendeu? É isso que eu tô querendo que você perceba, viada. Então os japoneses vão dominar o mundo, mano. Eles já dominaram na nossa frente, viada. É isso que eu tô querendo te falar. Lembra do papo que a gente teve com o SPVIC? Lembro. Então é um pouco disso que eu tô querendo te dizer. Não, mas lá foi a Illuminati. Repetilianos. Viada. Tá tudo ali, né? Tudo conversa. Japoneses são tudo filha da puta, mano. Não fala isso, viada. Mas ele já sabia que ele ia falar isso. E ele já sabia que eu ia falar pra você não falar. Então parei. Amo você, japonês. Não acaba com pode pá. Não é só porque vocês estão na frente, mano. Vocês não podem acabar com pode pá, viu? Mano, o sol nasce lá, viada. Se eles quiserem, nunca mais nasceu o sol. Viada, você prestou atenção nisso? O quê? O sol nasce todo dia. Mas ele não morre nunca. Você entendeu? Não, presta atenção. Ele nasce todo dia. Quantos anos tem o sol? Aí é foda, né? Mas quantos anos você acha que o sol tem? Mais de... Tem uma cota, né? Tem uma cota aí, né? O universo, essas coisas aí. Tem muitos anos, né? É uma imagem? O que é isso? O que é isso, mano? Denúncia! Denúncia! O que mandou isso aí, mano? Chegaram informações quentes... Do nada. Do Japão. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha!